Pra você é uma excelente semana, viu? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas me conta aí, gente, tem umas coisas? É legal, é legal! Menos de dois meses depois da tragédia, o recomeço. Numa arena condá lotada e emocionada, a Chapecoense voltou a campo. O adversário, o mesmo que enfrentou um dia antes do acidente.